Saudações Netbibáticas! Estamos prestes aqui a fazer a atualização da loja de Fortnite para o dia 22 de nove de 2019. E aí está! Temos aqui então... Temos aqui então... Eu tenho que morrer, meu! Continua aqui a Catwoman, portanto, o style de chicote. A skin da Catwoman, portanto, dos eventos Gotham City. Temos aqui esta skin. As Guerras da Mulher-Gato. Portanto, e a dança. Temos equipado pelenador, não é? Também, a fã das coisas caídas ficaram cá. Temos um pouco tão vigente. Portanto, isto é relativo à Área 51, não é? Portanto, ao evento que ocorreu com 20 milhões de pessoas a querer invadir... 2 milhões de pessoas, aliás, a querer invadir a Área 51 no passado sábado. E temos então aqui a skin do Alien, que... É uma skin estúpida! Isto é tipo peixoto, tipo banana, etc. Isto é aquela skin do Parto de Conjurto do OVNI. Ok, depois temos também a picarente, não é? Believe! LIE! Está em LIE! Believe! Mas está em LIE! No meio, portanto... Está fixe! Epic Games tem um grande sentido de humor. Depois temos... Isto é que eu estou a rir, meu! O evento é das pessoas a correrem... Como o Naruto. Oh my god! Eu tenho que deixar rir, meu! Isto... Isto está tão bom, meu! Está tão bom! Amigo, fomos... Isto... Isto fazem tudo para a gente gastar dinheiro, meu! Correndo a Naruto! A Naruto, meu! Continua cá a banda sonora do... Cruzado e Capuzado. Que é uma excelente banda sonora. Um excelente remix de... Do tema do Batman. Para Fortnite. Temos o bate-sinal. Aí está! Um gato já era para o zero. Na posição... Era do bate-sinal. Está fixe! Isto está... Está fixe! Depois temos aqui o extraterrestre, não é? Era suposto vir esta dança para a loja. Está fixe! Ok, temos a comando. Está de volta. A comando está cá muitas vezes já nesta loja. Portanto... É uma presença habitual. E depois temos aqui... Equipe de espaço. Oh my god! Foi assim! Este fim de semana foi só gozar, meu! Mas o evento do Batman está muito bom. Pena é que as skins do Batman sejam através de compra. Que vocês já podem usar o código de NetWeb para comprar desses packs e fazer então a bolsa aquisição na loja, não é? Portanto... Está muito fixe! Epá! Isto... Meu! Isto é um caraças, meu! Isto tem que correr para caramba no jogo. Corre no melhor estilo nipónico. Oh my god! Quinhentos! Estarás de novo a comprar isto? Cinco euros esta! Este é um outro. Bem pessoal, esta é a loja para o dia 22 de nove de 2019. É uma boa loja. Certamente é uma das lojas em que o pessoal vai gastar mais, ver bancos, mais dinheiro real. Não esqueça que o pack do Batman também está disponível nas lojas. Portanto, é um pack promocional. Vocês podem adquirir o pack usando o código NetWeb e virá alguma ajuda para mim que depois usarei para vos oferecer skins, emotes, picareitas, gliders, etc. Pronto! É isso! NetWeb! He's off! Tchau! 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 Tchau!